Música Refletor e ar-condicionado no estúdio com energia vinda provavelmente de uma usina hidrelétrica em algum lugar desse Brasilzão. 5 mil reais. Tablet com componentes vindos de alguma mina na África produzido na China e transportado para o Brasil por um navio. Uns 1.500 reais. Um figurino não tão maravilhoso, mas que às vezes eu troco duas vezes no mesmo dia, porque eu gravo no Jornal da Band, depois eu corro aqui para gravar. Provavelmente produzido aqui no Brasil ou não. Algumas centenas de reais. Espero que não custe tudo isso. E o carbono que a produção de todos estes itens básicos emitiram até chegar aqui? Não tem preço? Tem muita gente que acha que não. Argumentando com razão que a natureza tem um valor tão inestimável que não faz sentido colocar um preço nos serviços que ela presta. Mas será que esta é a melhor maneira de se conservar os recursos naturais, no caso do carbono e do aquecimento global que ele causa? Será que dizer que um clima equilibrado não tem preço é a melhor maneira de combater justamente as mudanças climáticas? No programa de hoje vamos falar da precificação do mercado de emissões de carbono com Guarani Osório, coordenador do programa Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo e professor da Escola de Administração de Empresas da FGV. E com Luiz Carlos Xavier da Silva, responsável por mudanças climáticas na Braskem e coordenador do grupo temático de energia e clima da Rede Brasileira de Pacto Global da ONU. Aliás, chiquérrimos os meus convidados esta semana. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Vamos começar com uma coisa um pouco mais abrangente. Vamos falar que pé nós estamos neste assunto desde o Acordo de Paris. Temos aí mundialmente um passo atrás quando a gente trata do Trump. Queria entender como é que o Brasil está nesse pé. A gente não podia chegar a dois graus a mais em anos próximos assim, mas eu não vejo se a gente fez e caminhou o suficiente desde o Acordo de Paris. Bom, olá, tudo bom? Joguei para você, Guarani. Vai, no olhar. Então eu começo. Bom, olá a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Eu acho importante, você tocou em algumas coisas importantes. Mudança climática é um problema global. E aí, sendo um problema global, você vai precisar que todas as nações façam esforços para resolver esse problema global. E, como a gente não tem uma agência internacional, uma força internacional que faça com que os países façam obrigatoriamente medidas para conter o aquecimento global, nós vamos precisar necessariamente de cooperação entre os países. Por isso você citou o Acordo de Paris, um acordo internacional no qual países estão reunidos no âmbito desse acordo para tentar fazer com que a terra não trapasse os 2 graus Celsius do limite médio, comparando os limites pré-industriais. Então, para você mover todos os países para resolver a questão da mudança climática, você vai passar por várias questões, desde o direito internacional, para as questões nacionais, para questões locais, vai passar por vários setores da economia. Então, mudança climática é um tema que fala de diversos níveis legais e de diversos setores. Então, é um desafio, talvez, global maior que a gente tem desse século. E aí, a gente está focalizando hoje no tema precificação de carbono. Você citou o preço de carbono. E aí, a gente, para entrar nesse tema, a gente pode fazer várias abordagens. Mas, começando no início, o nosso grande problema são os gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, na maioria dos países, antigamente, antes da década de 90, não tinha preço. Então, é uma externalidade no sistema produtivo que não tem um preço, não está internalizado no sistema produtivo. E, por esse motivo, a sociedade paga uma externalidade que vai causar danos para todas as cidades, sociedades, etc. E o sistema produtivo não internaliza esse preço. Então, tem no... Para deixar claro para quem assiste em casa, porque a gente trata desse assunto de uma certa forma comum, mas muita gente não entende isso. Quer dizer, você está gerando uma emissão, muitas vezes invisível, e ela não te custa, em teoria, nada. Você está eliminando aquilo ali, talvez um tipo de energia e tal. Mas o custo dela vem para a sociedade, como doença, como aquecimento, como tudo isso que vem a partir daí. E você falando, eu falei 2 graus centígrados, que é um absurdo, porque Celsius, gente, é tudo bem, comente o programa é assim. Bom, continuando. Então, você tem um objetivo global de não ultrapassar os 2 graus, e para que esse objetivo seja cumprido, vários países vão ter que fazer esforços também de redução de emissão. Brutalmente. Então, diversos países têm os seus compromissos de redução de emissão. Então, por exemplo, você citou os Estados Unidos, tem diversos estados e cidades que têm metas de redução de emissões. O Brasil, por exemplo, tem uma lei federal, desde 2009, que até 2020 tem um compromisso de redução de emissões, e também tem um compromisso para reduzir emissões depois de 2020. Então, a precificação de carbono, ela é um instrumento que vai estar a serviço do cumprimento de um objetivo ambiental, ou de um objetivo climático. Então, vamos dizer, por exemplo, que uma política pública num país, ela precisa reduzir a emissão, ela vai ter à sua disposição diversos instrumentos para reduzir essa emissão. Um instrumento muito importante para reduzir a emissão é um instrumento que consiga colocar preço no carbono. Que aí você dá um sinal de preço para a economia como um todo, fazendo com que atividades mais intensas de carbono sejam reduzidas, e atividades menos intensas de carbono sejam incentivadas. Então, basicamente é isso. Nós estamos falando de um instrumento a serviço de um objetivo. Tem diversos instrumentos econômicos, instrumentos de comando e controle para reduzir emissões. A precificação é um importante. Para você precificar o carbono, você tem duas formas de fazer. Clássico, de forma fundamental, de forma geral. Ou você tributa as emissões, cria um tributo para as emissões, ou você cria um comércio de emissões. Ou um instrumento híbrido, que tenha para alguns setores tributo e para outros comércios de emissões. A partir desses instrumentos, você cria o preço de carbono. E aí tem algumas diferenças. Eu quero entrar com vocês nisso mais especificamente, porque eu ainda continuo achando, na minha santa ignorância, que era bom não precificar nada, porque deviam parar com esse negócio. Mas a gente chega lá. Deixa eu só entender um pouquinho, José, a que pé nós estamos. A gente conseguiu avançar desde o Acordo de Paris? Tivemos alguns avanços em algumas áreas. Então, falando um pouco aí, partindo do global, o Brasil assumiu algumas metas para reduzir as suas emissões. Acho que temos ainda alguns pontos para a gente avançar. precisamos definir claramente o papel de todos os atores envolvidos, do governo, da iniciativa privada e da própria sociedade. As cidades que são grandes demandantes, hoje, quando a gente fala que os grandes emissores estão nas áreas de transportes, energia, Então, quem está demandando essas iniciativas são as próprias cidades. E as cidades têm um papel muito importante nessas soluções. A gente reduzir essas emissões. No nosso dia a dia, o que mais emite carbono? Indústrias? O automóvel? Desmatamento, são ações na agricultura, tem a indústria também, transportes e energia. Mas, assim, os mais relevantes aí, as grandes emissões aqui no Brasil são mais relacionadas a desmatamento. É interessante porque eu falo, ah, mas eu não estou emitindo carbono. Tá, porque no consumo você está emitindo carbono, né? Sim, quando você avalia todo o ciclo de vida, todo o produto que você está consumindo, ele ali tem uma pegada carbônica, que em algum momento, desde a extração da matéria-prima no transporte, ou na produção, ou na fase de uso, você está sempre ali gerando impactos, emissões e outros também. Olha, esse assunto vai render tanto, não saia daí, eu vou fazer um rápido intervalo, mas tem muita coisa interessante vindo por aí. Volto já já com o Capital Natural. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate precificação de mercado de carbono, com o Guarani Osório, coordenador do Programa Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e Luiz Carlos Xavier da Silva, responsável por mudanças climáticas na Braskem. Você estava falando, Luiz Carlos, antes de irmos para o comercial, um pouco do que o Brasil tinha feito, mas assim, eu queria entender, a gente avançou minimamente, porque a gente chega e faz um acordo, e é iminente, nós precisamos conseguir reduzir as emissões de carbono, nós precisamos não passar aí 2 graus Celsius ou lá. E assim, temos uma série de entraves aí, porque as indústrias têm que fazer algumas mudanças, o setor agrícola tem que fazer alterações, como é que a gente faz isso? Quais são os mecanismos que a gente tem? Olha, são necessárias políticas públicas para você começar a viabilizar para uma transição para um cenário de baixo carbono. Como o Guarani comentou, a precificação de carbono, ela é um dos instrumentos, é uma das formas, e aí por isso que você já tem algumas iniciativas no governo, fazendo estudos, e avaliando qual seria o instrumento mais adequado para o Brasil. Se nós olharmos o papel do Brasil dentro do contexto internacional, nós temos grandes vantagens aqui no Brasil, a nossa matriz energética é muito limpa. Falando de outra forma, um produto, o mesmo produto fabricado aqui no Brasil, em determinados outros países, você emite muito menos. Então, seria muito mais vantajoso você produzir no Brasil do que em outras regiões. Nós poderíamos utilizar isso como uma vantagem competitiva aqui para o nosso produto. Não fazemos isso porque temos milhões de impostos, uma série de burocracias, e a vida no empresário é um inferno, portanto, fica mais caro. É isso? Resumir? Você quer falar... Está por aí, Guarani? Eu acho interessante que o Xavier citou, quando você perguntou as principais fontes de emissão, o desmatamento no Brasil sempre foi, ao longo do tempo, o nosso maior problema de emissões, quando no mundo a relação é um pouco inversa. O maior problema é a queima de combustíveis fósseis para transporte e geração de energia. E aí, como o Xavier disse, o Brasil tem uma vantagem comparativa enorme. Nós temos a Amazônia, temos florestas, temos muito vento, muita terra, muito sol, mas a gente ainda não criou os incentivos e as políticas de desenvolvimento para fazer com que essa vantagem comparativa se torne vantagem competitiva. Falando um pouco de política de clima no Brasil, até 2020 nós temos um primeiro compromisso, e eu contei que depois de 2020 nós temos outro compromisso. O que nós fizemos até agora, mirando 2020, foi um foco em redução do desmatamento ilegal. E aí, para reduzir o desmatamento ilegal, os principais instrumentos é de comando e controle, ou seja, é a fiscalização, é a Polícia Federal, IBAMA e INPE monitorando. Para você migrar, como a gente está descendo as emissões do desmatamento até 2020, provavelmente depois de 2020 nós vamos ter que ser, já deveríamos estar fazendo, mas teremos que fazer mais em outras áreas, em outros setores, em energia, indústria, agropecuária. A gente de fato está conseguindo no comando e controle ser efetivo assim no desmatamento? Nós conseguimos em um período, estou falando isso desde a política de clima, 2009 para cá, nós conseguimos reduzir bastante a emissão, mas no cenário de restrição fiscal, de onde normalmente é cortada a verba? Normalmente de comando e controle, de ações de fiscalização. Então, no cenário de restrição fiscal, dificilmente você consegue, porque você vai precisar de fiscalização ostensiva para reduzir o desmatamento, e nós tivemos uma queda no desmatamento, mas depois tivemos uma subida no desmatamento. Discussões de código florestal, problemas com restrição fiscal, etc. nós tivemos uma subida na redução do desmatamento. Mas nesse período todo, na política de clima, nós, talvez a área técnica de governo, o setor de academias, as ONGs e o setor empresarial, buscaram, vendo essa nuvem da regulação que estava chegando, que ia ter que reduzir emissões, buscaram ajudar e apoiar e as próprias áreas técnicas de governo criar instrumentos econômicos para ir nessas outras áreas também reduzir a emissão de forma mais transversal. Não ficar só na redução do desmatamento ilegal. Porque até hoje a gente está, como medida de mitigação de mudança climática, atacando a ilegalidade dentro do território. A gente tem que ser um pouco mais ambicioso que isso, criar instrumentos econômicos para fazer com que a transição para uma economia de baixo carbono aconteça. Para isso, nós vamos precisar de transformações tecnológicas, de processos produtivos, enfim, uma série de transformações. Educação. E para fazer isso, você tem que ter um pacote mais amplo de instrumentos. Um deles, um instrumento que outros países já vêm aplicando e operando, aí para dar um exemplo, tem comércio de emissões na Europa, a China tem sete províncias e cidades elegendo um comércio de emissão para o país como um todo, você tem a Califórnia, o estado mais rico americano, você tem alguns países da América Latina com tributação de carbono e acenando que vão estruturar um comércio de emissões. Enquanto isso, o Brasil está estudando as possibilidades. Mas é tão diferente assim? Quer dizer, nós somos um planeta alienígena dentro do planeta Terra e não podemos pegar ideias ótimas feitas lá de fora? Quer dizer, a natureza não é a mesma, os impactos não são os mesmos? E as causas, normalmente, não são as mesmas? Sim. Olha, Mas você tem que considerar toda a situação e a cultura da região ou do país. Então, por exemplo, quando nós estamos avaliando qual o melhor instrumento, você tem, como o Guarani falou, a opção de um tributo e um comércio de emissões. Se você vai para um tributo, você sabe que a matriz, a realidade tributária de um país é completamente diferente de outro. Então, tem países que você tem poucos impostos, são bem aplicados e com retorno, investimento naquela própria causa, buscando evoluir dentro daquele tema. Já outros não. Uma sangria desatada. Já outros não. Você tem lá um tributo e pela própria constituição jurídica do que tem naquele tributo, ele não tem nenhuma obrigação de reaplicar e ele vai para uma aplicação conforme o governo definir. Então, você tem que considerar, no caso, nessas escolhas, essa realidade. Então, aquilo que deu muito certo, um imposto em qualquer área, um imposto dentro da área de saúde, que deu muito certo em um país, você não pode dizer que vai dar certo em outro sem considerar a realidade daquele país. Então, esse é um dos aspectos que vem influenciar a questão da competitividade da rede empresarial e do nosso produto. Quando eu estava comentando que nós temos o diferencial por termos uma matriz energética limpa, ou seja, se você precifica o carbono, o produto brasileiro, ele sobe um pouco, vamos pensar assim, o outro, que está sendo menos eficaz lá, ele vai subir mais. Então, o produto brasileiro ficaria mais barato. Porém, depende de como você vai precificar isso, porque se você legislar, escolhe por tributo, não tem como você estar infringindo as leis de um outro país em relação ao tributo daquele país. O comércio de emissões, ele permite isso, porque você consegue fazer operações que extrapolam a unidade nacional. O comércio de emissões é aquilo que a gente estava falando antes de começar o programa, que era o meu entendimento, e, aliás, por favor, me ajudem nisso. Quer dizer, toda vez que a gente toca nesse assunto de forma superficial, e eu espero que hoje a gente vá aprofundar bastante isso, dá conta de, eu sou China, eu emito para caramba, eu não consigo reduzir tudo que eu propus reduzir. Então, em vez de eu reduzir, eu compro de quem conseguiu reduzir ou emite muito menos do que eu, e ela ganha créditos aqui. É isso? Está correto? Eu acho que... Pode dizer que não, você está tranquilo, eu não fico brava quando eu estou errado. Basicamente, é isso. Então, vamos lá, a gente pensou nos dois tipos de precificação básicos que a gente pode... O tributo e o comércio de emissão. O tributo, numa política pública, o governo vai estipular um preço para o carbono e vai dar esse preço. Quer emitir tanto, você paga tanto. Você quer emitir tanto, você paga tanto. Então, a empresa, mas talvez a gente pensar na empresa A e B. Se a empresa A, ela tem um custo de redução de emissão menor que o tributo, ela vai fazer em casa a mudança para não pagar o tributo. Sim. Se eu tiver que trocar essa chaminé, e essa chaminé me custar menos do que eu vou pagar de imposto, eu trocar com a chaminé e não pago imposto. Então, ela é mais custo efetivo, ela faz com que você... Dizendo que eu gosto de desempenho. Você foi muito bem. E a empresa que não compensa para ela, ela vai optar por pagar o tributo. Dane essa chaminé, vou pagar o tributo. É, é muito cara a minha transformação, etc. No comércio de emissão, você vai regular o limite de emissão. Então, tem a empresa A e B, estou resumindo bastante. Tá, claro. A empresa A e B, elas têm um limite, as duas, para reduzir a emissão. Então, eu dei um limite para aquele grupo de empresas de redução de emissão. Está dado o limite. Então, o tributo vai no preço, o comércio vai nos limites. Dado o limite, a empresa A e B, tal como você citou no seu exemplo, se a empresa A emite um pouco mais, é muito caro para ela reduzir, e a empresa B é mais barato, a empresa B, ela reduz, e a A, que não conseguiu reduzir aquele 1, que a empresa B, que a outra empresa conseguiu, ela pode comprar permissão de direito de emitir da outra empresa. Aí é que entra a facada no meu coração. Eu não acho isso positivo, porque eu devia estar todo mundo baixando esse negócio. Devia o governo baixar imposto para a tal da chaminé que o cara tinha que comprar. Porque não é para continuar emitindo, é para não emitir. Então, se a gente fosse pegar o melhor dos mundos, Maravilha dos Disney. O Papa já disse, o Islã já se posicionou, o Budismo, o Hinduísmo, todos se posicionaram em 2015 que a gente precisava de compromissos internacionais, ambiciosos, para que a gente não consiga ultrapassar os dois graus. Que isso vai dar problemas de justiça climática, vai muita gente morrer, etc. E aí, só para terminar, se for para o campo moral, se a gente fosse para o campo moral e acreditasse realmente que nós temos que dar conta desse desafio, aí sim. Mas aí eu pergunto, dá conta só o campo moral? Olha, Zé, você fica com esse pensamento? Um segundo, guarda, não saia desse pensamento. porque o mundo maravilhoso do capital natural, com o mundo idealista do caramba, volta em um segundo. Espera aí, espera aí, não sai daí, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural que hoje debate precificação e mercado de carbono com o Guarani Osório, coordenador do programa Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo e o Luiz Carlos Xavier da Silva, responsável por mudanças climáticas na Braskem, que está louco para comentar. Você guardou o pensamento, né, Luiz? Sim, sim. Então, bora. Você falou que seria bem melhor aplicar o tributo e é bem mais fácil, de fato. Não seria, gente? Eu estou falando um negócio ruim. Sim, mas ele é bem mais arriscado, porque, veja, a partir do momento que você está criando um tributo e nós temos uma carga tributária... Não, eu falei para não criar o tributo, eu falei para tirar o imposto para o cara conseguir fazer as transformações que ele precisa e não ficar caro a ponto de ele continuar emitindo e aí comprar o carbono de outro. Ah, perfeito. Entendeu? Ou seja, porque o tributo... Perfeito, é isso mesmo. Porque o tributo, há um risco de você estar repassando isso para o consumidor. Sim, claro, sempre. De outra forma. Então, quer dizer, cria-se mais uma taxa lá, você pode agregar isso ao produto, vai ficar pagando e não vai ter eficácia nenhuma, nós não vamos reduzir as emissões. Enquanto quando você, de fato, você está estabelecendo limites com relação às emissões, você está dando oportunidade para cada negócio através da inovação, tecnologia, pesquisa e está buscando melhorar a eficiência do seu processo, reduzir perdas, ele buscar alternativas que sejam custo menor e não emitir de fato. Então, de fato, o comércio de emissões, ele traz essa oportunidade para que o próprio negócio, ele busca alternativa e você seja mais eficaz, tenha mais eficácia na redução das emissões. Mas na experiência atual, nós já temos aí essa precificação em mercado de carbono há quanto tempo? Mais de 10 anos essa história, não? Sim. De fato, eu falo da China porque a China é um problema na emissão de carbono. Houve um interesse para redução considerável da emissão de carbono ou ficou-se confortável naquela posição e passou-se a comprar, por exemplo, do Brasil que está emitindo menos? Então, esse mercado global hoje, da forma que nós estamos falando aqui de comércio de emissão, ele não existe em âmbito global. Os exemplos que nós demos aqui até agora são legislações nacionais. Ah, é interno. É, várias legislações nacionais. O Mato Grosso resolvendo... Porque o Acordo de Paris ele deu um objetivo global de longo prazo, ele é muito pautado em transparência e acompanhamento desses compromissos, mas cada país ele vai definir internamente as suas políticas e como ele... e as suas metas de redução de emissão. Ah, entendi. Eu achei que você O comércio de emissão ele pode ser interessante porque, por exemplo, Califórnia e Quebec eles se ligaram aos comércios de emissão. ele é possível que você integre um sistema a outro. Então, por exemplo, Califórnia tem um sistema de comércio de emissão no Estado que está se ligando com outra jurisdição. E é interessante porque se você no Melhor dos Mundos ligasse todos esses comércios se teria um preço um sinal de preço de baixo para cima em várias jurisdições. Então, é uma forma interessante de abordagem essa. É importante... Eu posso... A questão do mercado de carbono que hoje até tentar ver se a gente... Que há uma certa confusão. O mercado de carbono ele foi concebido como você comentou de fato e às vezes os países mais desenvolvidos que estão lá tendo suas emissões não conseguem reduzir. Que você tivesse projetos de MDL que seria um mecanismo de desenvolvimento limpo e que promovessem a redução de emissões e ele comprasse esses créditos como se estivesse pagando por essa poluição dele. Essa foi a explicação que ficou em mim. O comércio de emissão hoje ele é diferente. Quando a gente está falando do comércio de emissões é como se fosse uma bolsa de valores. E estão participando empresas ou determinados setores pode ser agropecuária diversos setores produtivos e eles estão todos ali naquela bolsa de valores só que aí no caso de emissões onde são estabelecidas aí metas para reduzir. Cada um tem o seu limite e quem está conseguindo reduzir as emissões ele consegue como se fosse ali ações para colocar nessa bolsa e vender para aquele que não vai conseguir comprar. Entendi. Então essas permissões elas vão vai variar o preço dela de acordo com essa demanda de quem está conseguindo reduzir ou não e quem quer comprar. Então é como fosse um comércio é uma bolsa de valores já existe em torno de cinco anos a gente tem um exercício simulado na FGV no centro de estudos de sustentabilidade da FGV onde a gente fez uma simulação desse comércio de emissões. Então ele é regional mas é muito importante que você defina essas regras com esses produtos que estão vindo do exterior porque se você está definindo regras para o produto brasileiro no comércio de emissões no Brasil você vai ter uma crespo em princípio do custo Brasil e esse mesmo produto que está vindo do exterior ele não teria então ele estaríamos em desvantagem assim como se a gente vai mandar também para o exterior você vai ter algum gap então essas regras de entrada e de saída com os mercados com o comércio internacional é importante que elas se definam também mas o comércio de emissões ele é regional porém ele pode estar atuando com outros comércios e você pode ter até um comércio para uma por exemplo para a América Latina agora tem ponto desse processo eu acho que é interessante pegar um pouco de carona no que o Xavier está dizendo só e para voltar para uma pergunta sua inicial só voltando lá a história do global esses dois graus ele basicamente ele dá para a humanidade um orçamento de carbono vou tentar explicar um orçamento de carbono até 2100 então nós temos um orçamento máximo que a gente pode emitir para não ultrapassar aqueles dois graus é como se os países fizessem as contas e tivessem que dividir essas permissões para emitir até 2100 cada um com um limite para não estourar esse orçamento basicamente é isso e aí cada país dentro da sua soberania vai desenvolver as suas políticas instrumentos para fazer com que se atinja essas metas cada um a gente tem que somar todo mundo e ver se está dentro do orçamento a questão que você tinha feito mas nós estamos na trajetória tem um relatório interessante que é fácil de acessar que chama emissions gap que é um gap que a gente tem entre os acordos todos os compromissos internacionais a uma conta geral e a conta científica dos dois graus e dá para ver que a ambição política ela não está exatamente na mesma trajetória segura eu diria assim que a ciência está dizendo para nós fazermos e o duro é que não cumprindo isso independente do que foi acordado como multa sei lá o que pode acontecer com o país que assinou e não fizer mas o dano vai ser para o planeta já tem contas já tem contas de que a inação é muito mais cara do que a ação agora que cada vez que passa fica mais difícil mais caro e os riscos aumentam então voltando para o Brasil e o exemplo que o Xavier deu imagine agora a gente tem a nossa política estava muito pautada em desmatamento legal agora a gente viu que a gente tem que olhar nossos diferenciais comparativos ser mais competitivos depois de 2020 a gente tem que fazer muito mais lição de casa um instrumento que ajuda a gente a aumentar essa ambição para redução de emissão é a precificação de carbono porque por comércio ou por tributo ou híbrido ela vai buscar reduzir a emissão da forma mais custo efetiva para a sociedade como eu te expliquei vai buscar equalizar os custos e fazer a redução onde ela seria mais barata teoricamente mas para fazer isso se tinha perguntado esses exemplos lá fora eles nos ajudam ajudam por exemplo a gente tem que emitir as emissões eu posso explicar mais para frente mas cada país vai ter que ter uma tonelada medida de gás de efeito estufa no seu país e essa tonelada vai ter que ser medida igualmente nos outros países e jurisdições para que possa ser trocado então essa unidade ela vai ter que ser fungível vai ter que ser medida igual no Brasil medida igual na Califórnia medida igual na Europa e na China para que você pudesse futuramente transacionar essa tonelada então o que eu estou falando aqui para você é o sistema de mensuração relato e verificação como a gente vai medir essas emissões é interessante porque a gente parece ter muito mais desafio ainda pela frente do que já um caminho estruturado porque a gente ainda tem muita coisa a descobrir pela frente só para a gente encerrar rapidamente me digam prós e contras do que a gente já faz José por favor do que a gente já faz se fala em termos do dessa precificação do mercado de carbono a gente acabou falando de bastante prós quer dizer é uma forma de você incentivar de você equalizar de você acertar de dividirmos o orçamento que adorei essa explicação aliás muito obrigado visualizei muito bem mas imagino que também tenhamos contras olha eu acho que a questão da precificação do carbono esse custo não é um custo que nós estamos criando ele já está acontecendo então se você for ver esses grandes eventos esses desastres que estão ocorrendo seca terremotos epidemias então tem uma série de eventos que já estão ocorrendo e que estão trazendo uma série de custos e perdas para o país a conta chegou a conta já chegou aí eu acho que você precificar é você trabalhar de uma forma que você pode reduzir esse custo e daí é muito importante que o instrumento que a gente defina tenha como a gente reaplicar essa verba em pró de você possibilitar novas tecnologias você vê que tem pensando em energia aí nós temos solar eólica mas tem uma série de desafios que tem algumas tecnologias que precisam ser descobertas para a gente caminhar ainda mais rapidamente nesse sentido isso perfeito obrigada viu José e você eu acho que trazendo o caso brasileiro em geral acho que o maior contra é a velocidade com que nós estamos fazendo tudo isso essas mudanças que eu disse institucionais tecnológicas etc nós estamos demorando um pouco mais do que nós deveríamos no caso brasileiro é isso o governo tem essa política até agora a gente focou muito no desmatamento legal tem outras experiências interessantes tem agricultura de baixo carbono etc mas enquanto essa nuvem da regulação estava pairando no Brasil de que vai ter uma precificação ou não áreas técnicas de governo no Ministério da Fazenda por exemplo trabalharam muito no tema os funcionários de carreira etc mas o alto nível político nunca de fato comprou essa agenda no mainstream da política para colocar ela de pé então eu acho que talvez um desafio é a alta liderança do país abraçar esse tipo de desafio e aí enquanto essa regulação essa nuvem estava pairando por exemplo a academia a ONG e o setor empresarial não ficaram parados o Xavier deu um exemplo importante do que está acontecendo por exemplo as empresas vendo o que poderia acontecer se juntaram com o centro de sustentabilidade da AGV e criaram uma simulação de comércio de emissões para ver se isso for mesmo de fato uma regulação no futuro quais seriam as melhores regras os parâmetros como isso seria no caso real se daria na realidade das empresas que de fato teriam que fazer os esforços e aí essa essa experiência já teve um primeiro período de compromisso das regras é uma simulação teve um segundo e isso vai continuar é um exemplo de antecipação dos setores da academia e de outros atores no que tange o que o Brasil como o Brasil vai se posicionar como ajudar com que essas políticas sejam construídas da melhor forma possível com os instrumentos melhores e que a gente reduz as emissões da forma mais custo efetiva para a sociedade possível muita coisa evolui ainda muito pontinho a gente ajustar mas que bom que tem gente pensando nisso não só aqui como mundo afora muito obrigada a presença de vocês dois olha o programa dessa semana fica por aqui agradeço muito a presença dos dois convidados o Guarani Osório coordenador do programa política e economia ambiental do centro de estudos em sustentabilidade da FGV de São Paulo e Luiz Carlos Xavier da Silva responsável por mudanças climáticas na Braskem eu peço que você continue conosco reveja os nossos vídeos no Youtube e no portal bandnewstv.com.br e também curta nossa página no Facebook eu sou Marina Machado até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.